Olá, seja muito bem-vindo, sou Pedro Siqueira, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024, vamos ao nosso Evangelho, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor nosso Deus, toca as nossas vidas, nós precisamos estar com mais intimidade com o Senhor, precisamos compreender que no nosso caminho nós precisamos do Senhor, há sim obstáculos e precisamos passá-los, mas com a sua graça tudo se torna mais fácil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno e levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam nos odeiam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua liturgia diária. Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 4, versículos 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Interessante, não é? E é verdade. Como as pessoas que são do seu convívio familiar ou do seu convívio da sua infância, da sua juventude, vão te julgar, vão te julgar, achando que você é aquele mesmo lá de trás o tempo todo, que você cresce, mas não adquire nenhum conhecimento, por exemplo, né? Que você cresce, mas não adquire um saber de fazer algo. É uma coisa curiosa isso, né? Parece que a mente daquelas pessoas ficou lá atrás. E com Jesus não foi diferente, né? Ele era o filho do carpinteiro, daquela pequena cidade, aquela pequena aldeia, praticamente. E as pessoas se estranhavam. Mas como é que ele pode realizar isso, se ele é aquele garoto? Está entendendo? Então, nós precisamos compreender que as coisas evoluem, tudo progride, as pessoas também. E por isso, nós devemos olhar as pessoas e ouvi-las, né? Na atualidade. Não com o nosso pré-conceito, aquele conceito de antes, de antigamente. Mas atualizados, ver o que a pessoa tem hoje, o que ela faz hoje, como ela se porta hoje, o que ela pode produzir hoje, né? Para que sejamos justos, não é verdade, gente? É isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço.